Música Em reunião com o presidente da FAPEM, o diretor da TV UFMA, a reitora Nair Portela assinou um termo de cooperação para criar séries de televisão por meio da TV para a divulgação de pesquisas desenvolvidas no Maranhão, tanto pela universidade quanto pelo órgão de fomento à pesquisa. Viabilizando por meio da TV UFMA os projetos, apresentando para a sociedade os projetos de pesquisa e extensão da FAPEMA e também integrar os nossos alunos nesse trabalho de pesquisa, de extensão, produção e estar colocando para a sociedade por meio do nosso órgão emissor à TV UFMA. Certamente teremos excelentes trabalhos que serão mostrados como uma ferramenta de popularização da ciência. Nós precisamos dar visibilidade ao que é produzido pelos nossos pesquisadores, pelos nossos alunos, pelos nossos mestrandos, nossos doutorandos. São um número muito grande de propostas que são desenvolvidas e que precisam chegar de alguma maneira e de uma maneira mais agradável, mais pedagógica para a sociedade. Os formatos serão experimentados em duas séries de televisão de 10 episódios cada, com 30 minutos de duração, e mais conteúdo exclusivo para a internet derivado da série, somando um total de 20 programas. Segundo o diretor da TV UFMA, serão inúmeros os ganhos. Geralmente a gente não fala sobre desenvolvimento científico e tecnológico nas nossas programações de televisão. Geralmente essas coisas são sempre tratadas de forma, eu diria, muito leve, sem pouca profundidade. O que nós queremos fazer é diferente. O que nós vamos desenvolver é exatamente fazer o contrário disso aí. Legenda por Sônia Ruberti